MÚSICA 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 A chuva tá caindo, e quando a chuva começa, eu acabo de ver a cabeça E não saia do meu lado, porque o meu olhar não se rola, ladeira a passo Acho que a chuva ajuda a gente a se ver Venha, veja, deixa, veja, seja o que Deus quiser Mas não se perca de mim, não se esqueça de mim, não desapareça É que a chuva tá caindo, e quando a chuva começa, eu acabo de ver a cabeça E não saia do meu lado, porque o meu olhar não se rola, ladeira a passo Acho que a chuva ajuda a gente a se ver Venha, veja, 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 seja o que Deus quiser A gente se bala, se rola, se rola, se cala na porta da crema A gente se olha, se veja, se rola, se rola, se rola, se rola, se rola, se rola A gente se bala, se rola, se rola, se rola, se rola na porta da crema A gente se olha, se veja, se rola, se rola, se rola e se rola Eu tô doido, ó, mal, os cem anos do seu, ó, mal Um frego doido, uma composição de, ó, mamaceto Ó, mas, fez frego doido, o pai dói dar meu carnaval Eu sinto um comichão no pígado que não é normal Eu paro pra pensar, não dá, tudo pra verificar É nessa que eu quero entrar, vou com tudo é lá Ó, mas, fez frego doido, o pai dói dar meu carnaval Eu sinto um comichão no pígado que não é normal Eu paro pra pensar, não dá, pulo pra verificar É nessa que eu quero entrar, vou com tudo é lá Ficando lá, ficando cá, ficando cá, ficando lá Ficando cru, ficando nu Vou com tudo é lá, ficando lá, ficando cá, ficando cá Ficando lá, ficando cru, ficando nu Vou com tudo é lá Ó, mas, fez frego doido, o pai dói dar meu carnaval Eu sinto um comichão no pígado que não é normal Eu paro pra pensar, não dá, pulo pra verificar É nessa que eu quero entrar, vou com tudo é lá Ficando lá, ficando cá, ficando cá, ficando lá Ficando nu, ficando nu Vou com tudo é lá, ficando lá, ficando cá, ficando cá Ficando lá, ficando cru, ficando nu Viva seu Osmar, os 100 anos do pai do carnaval da Bahia Viva seu Osmar, ficando lá, ficando lá, ficando cru, ficando nu Vou com tudo é lá, ficando cá, ficando cá, ficando cá, ficando cru, ficando nu Aê! Faz barulho, Pelourinho! Que beleza! Até o governador caiu no frevo do Boca! Uma salva de palmas para quem está fazendo o melhor carnaval do mundo! É isso aí! Que maravilha vocês estarem aqui com a gente! Governador, um grande abraço! Um abraço para toda a equipe! Para o Bruno, para a minha querida ministra Margarete Menezes! Um beijo muito grande! Pessoal da TV, é! Olha, estou muito feliz de estar aqui com vocês! E agora, como não podia deixar de ser, eu vou cantar um dos primeiros frevos do trio elétrico! Composição também do senhor Osmar Macedo! Eu queria colocar um pouco de cultura aqui! É o seguinte, Osmar, os grandes frevos que ele fez, foi em cima de músicas clássicas! Por exemplo, a melodia de Pombo Correio é em cima de Dubla Mursi, que é uma música clássica! Esse frevo que eu vou cantar agora, o frevo do trio elétrico, é em cima do clássico de Paganini! Para você ver que atrás dos frevos da Bahia, tem essa cultura, tem a música clássica! Osmar foi buscar lá na música clássica, essas melodias maravilhosas, dos frevos da Bahia! Viva o frevo da Bahia! Viva Osmar! Viva Osmar! Abra alas, minha gente, que o frevo vai passar O famoso trio de Dodô e Osmar Quando a rua sai, a alegria é geral É quem mais anima nosso carnaval E pula a gente bem Pula a pau de arara Pula até criança E velho babacoar O frevo da Bahia A alegria nos dá Com o trio elétrico De Dodô e Osmar Ai, vamos sair do chão, Belorim! Que beleza! É assim que é gostoso! É assim que é gostoso! E lá加工 Pula pau de arara, pula até criança e velho babaclá O frego da Bahia, alegria nos dá Com o trio elétrico de Doutor e Osmar Sai, sai do chão, Pelorim! E pula gente bem, pula pau de arara Pula até criança e velho babaclá O frego da Bahia, alegria nos dá Com o trio elétrico de Doutor e Osmar Faz barulho, ei! Faz barulho, ei! A mãozinha pra cima agora E agora eu vou prestar uma homenagem Vou prestar uma homenagem ao grande ícone do nosso carnaval Parceiro de vida e de música, mais de 50 anos juntos Fundamos uma nova família E quero agradecer, agradecer mesmo ao governo do estado Por estar prestando essa homenagem Que também é pra nós, os novos baianos Ao grande Moraes Moreira Moraes Moreira, eternamente Moraes Moreira Vamos na palma, gringo! Eu sou o carnaval em cada esquina Canta comigo Do seu coração Eu sou o Pierro e a Colombina De um barão na maralina que alucina Mutidão, como é que é? Cantando Eu sou o carnaval em cada esquina Isso aí! Do seu coração Menina Eu sou o Pierro e a Colombina De um barão na maralina que alucina a multidão Toda cidade vai navegar No mar do Badaúê Fazer viver o China Morar na massa do Massapê Diz aí! Toda cidade vai navegar Parar no Badaúê Do seu coração Eu sou o que errou e a colombina De uma dona maralina que alucina a multidão Eu sou comigo Eu sou o carnaval de cada esquina Do seu coração Eu sou o que errou e a colombina De uma dona maralina que alucina a multidão Toda cidade vai navegar no mar Azubadauê Fazer temperos e namorar na massa do maçapê Toda cidade vai navegar no mar Azubadauê Fazer temperos e namorar na massa do maçapê Ô babá de moça no carapuá, cansa bombô E cansa bombô A kokô pirá E cansa bombô E toda cidade vai navegar No mar, no badauê Fazer temperos e namorar Amassado, maçadeiro E toda cidade vai navegar No mar, no badauê Fazer temperos e namorar Amassado, maçadeiro O babá de moça no cara doar Canza, bombo, a cocô pirar O babá de moça no cara doar Canza, bombo, a cocô pirar O babá de moça no cara doar Canza, bombo, a cocô pirar O babá de moça no cara doar Canza, bombo, a cocô pirar Olha o pessoal que curte morar Moreira, chegando pra pé Alô, alô, pessoa, alô Vai ter a uê, badaue, é pó Xilique do cacique no ponto chique Atrás do cheirinho da ló, ló Alô, alô, pessoa, alô Vai ter a uê, badaue, é pó Xilique do cacique no ponto chique Atrás do cheirinho da ló, ló Mas qual é o pó? Quem é do roçador ralando o corpo Se dá melhor Sou pena branca Da zona franca De Maceió É branca o peixe Beijando o piche Sou azevite a partir do tororó Vendendo o peixe Passando o piche Sou azevite a partir do tororó Alô, alô, pessoa, alô Vai ter a uê, badaue, é pó Xilique do cacique no ponto chique Atrás do cheirinho da ló, ló Alô, alô, pessoa, alô Vai ter a uê, badaue, é pó Xilique do cacique no ponto chique Atrás do cheirinho da ló, ló Mas qual é o pó? Quem é do roçador ralando o corpo Se dá melhor Sou pena branca Da zona franca De Maceió Vendendo o peixe Passando o piche Sou azevite a partir do tororó Vendendo o peixe Passando o piche Sou azevite a partir do tororó Vamos cair na gataia, Belorinho! Alô, alô, pessoal, alô Vamos cair na gataia, badaue, é pó Xilique do cacique no ponto chique Atrás do cheirinho da ló, ló Alô, alô, pessoal, alô Vai ter a uê, badaue, é pó Xilique do cacique no ponto chique Atrás do cheirinho da ló Mas qual é o pó? Quem é do roçador ralando o corpo Se dá melhor Sou pena branca Da zona franca De Maceió Vendendo o peixe Passando o piche Sou azevite a partir do tororó Vendendo o peixe Passando o piche Sou azevite a partir do tororó Alô, alô, pessoal, alô Vamos cair na gataia, badaue, é pó Vai ter a uê, badaue, é pó Xilique do cacique no ponto chique Atrás do cheirinho da ló, ló Mas qual é o pó? Quem é do roçador ralando o corpo se dá melhor Sou pena branca Da zona franca De Maceió Vendendo o peixe Vendendo o peixe Passando o peixe Eu sou azevite a partir do tororó Vendendo o peixe Passando o peixe Eu sou azevite a partir do tororó Yeah! Yeah! Obrigado. Não se assuste pessoa Se eu lhe disser que a vida é boa Não se assuste pessoa Se eu lhe disser que a vida é boa Enquanto eles se batem Dê um rolê E você vai ouvir Apenas quem já dizia Eu não tenho nada Antes de você ser Eu sou o que? Eu sou Eu sou Eu sou o amor Quero ouvir você Eu sou Eu sou Eu sou Mais uma vez Eu sou Eu sou Eu sou o amor Da cabeça aos pés Eu sou Eu sou Eu sou o amor Da cabeça aos pés E só tô beijando o rosto De quem dá valor Pra quem vale mais um gosto De crescer meu rezo Eu sou Eu sou Eu sou o amor Eu sou o amor Da cabeça aos pés Diz comigo Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou o amor Da cabeça aos pés Eu sou o amor Eu sou o amor Eu sou o amor Da cabeça aos pés Eu sou Eu sou Eu sou o amor Da cabeça aos pés Nós vamos ganhar isso aí, galera Vamos cantar juntos Não se assuste, pessoa Se eu lhe disser que a vida é boa Não se assuste, pessoa Se eu lhe disser que a vida é boa Enquanto eles se batem Dê um rolê e você vai ouvir Apenas quem já dizia Eu não tenho nada antes de você ser Eu sou, sou o quê? Eu sou, eu sou, eu sou amor Da cabeça aos pés Eu sou, eu sou, eu sou amor Mais uma vez Eu sou, eu sou, eu sou amor Da cabeça aos pés Eu sou amor, eu sou amor Eu sou, eu sou amor Da cabeça aos pés E só tô beijando o rosto De quem dá valor Pra quem vale mais um gosto De quem sempre leve Eu sou, eu sou, eu sou amor Da cabeça aos pés Vamos acabar lá em cima Eu sou, eu sou, eu sou amor A mãozinha lá em cima cantando Eu sou, eu sou, eu sou amor Da cabeça aos pés Eu sou, eu sou, eu sou amor Da cabeça aos pés Faz barulho aí pra Luiz Galvão Poeta dos Novos Baianos Querem mais Novos Baianos? Olha, ah, isso aí É isso aí, todo mundo pede Não tem jeito Eu, eu privilegio Privilegio sempre o repertório De carnaval Mas como é um momento Muito especial, né Quando fala de Moraes Moreira Eu tenho que falar dos Novos Baianos Da Baby, do Pepeu Do poeta Galvão Então vamos cantar junto, então Tá bom? Tá todo mundo afinado? Nós continuamos sendo O Mistério do Planeta O que é um momento? O que é um momento? O que é um momento? Vou mostrando como sou E vou sendo como posso Jogando meu corpo no mundo Andando por todos os cantos E pela lei natural dos encontros Eu deixo e recebo um tanto E passo aos olhos luz Tô vestido de luneta Passado, presente Participo Sendo o mistério do planeta E vou mostrando como sou E vou sendo como posso Jogando meu corpo no mundo Andando por todos os cantos E pela lei natural dos encontros Eu deixo e recebo um tanto E passo aos olhos luz Ou vestido de luneta Passado, presente Participo Sendo o mistério do planeta O trempe esse mistério do stop Que eu faço florecendo ele No que fica em cada um No que se rompe o caminho Pesquisa Abra um parênteses Não esqueça Que independente disso Eu não passo De um malandro De um moleque do Brasil Que peço e dois rolas Mas ando e penso sempre Com mais de um Por isso ninguém veria sacola E emo O trempe sinaps O mampe sinaps E o trempe sinaps O mampe senap E o trempe sinaps E o trempe sinaps De um fui Todos os cantos e pela lenda, a luz se encontra Eu deixo e recebo tanto e passo aos olhos luz Ou vestidos de lumeiro, passado, presente Participo sendo o mistério do planeta O tríplice mistério do escop Que eu passo por isso, sendo ele o que fica em cada um No que se mondeu o caminho e no ar que fez me assustou Abra um parênteses, não esqueça que independente disso Eu não passo de um malandro, de um moleque do Brasil Que peço e dou esmolado Mas ando intenso sempre com mais de um Por isso ninguém vê minha sacola O que eu passo por isso Boa noite Música Se é galho, se é galho Se é galho Se é galho Se é galho Novos Baianos Forever, mão pra cima saudando essa banda Que fez história na nossa música e continua fazendo Salve, Luiz Caldas! 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 O Tio Sam está querendo conhecer a nossa batuca Beleza? Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato E vai entrar no cuscuz, acarajé e abará Na casa branca já dançou a batucada de ouro e aiá Brasil, esquentai vós os bandeiros Iluminai os terreiros que nós queremos samba Há quem sabe diferente, de outras terras, outra gente Um batuque de matado Batucada é um dos vossos valores Pastorinhas e cantores, expressão que não tem bar Fala Brasil! Brasil, esquentai vós os bandeiros Iluminai os terreiros que nós queremos samba Brasil, esquentai vós os bandeiros Iluminai os terreiros que nós queremos samba Samba Valeu Pelourinho, muito obrigado, obrigado pelo carinho Escute esta canção, que é pra tocar no rádio, no rádio do seu coração Você me sintoniza, e a gente então se liga, nessa estação Aumente o seu volume, que o ciúme, não tem remédio, não tem remédio, não tem remédio, não Aumente o seu volume, que o ciúme, não tem remédio, não tem remédio, não tem remédio De beleza Agora sim, aqui pra nós, pelo meu nome não me chama Você é quem conhece mais, a voz do homem que te ama Deixa eu penetrar na tua onda, deixa eu me deitar na tua praia Que é nesse vai e vem, é nesse vai e vem Que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha Deixa eu penetrar na tua onda, deixa eu me deitar na tua praia Que é nesse vai e vem, é nesse vai e vem Que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha Aumente o seu volume, que o ciúme, não tem remédio, não tem remédio Não tem remédio, não, canta comigo Aumente o seu volume, que o ciúme, não tem remédio, não tem remédio, não tem remédio, não Agora sim, aqui pra nós, pelo meu nome não me chama Você é quem conhece mais, a voz do homem que te ama Deixa eu penetrar na tua onda, deixa eu me deitar na tua praia É nesse vai e vem, é nesse vai e vem Que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha Deixa eu penetrar na tua onda, deixa eu me deitar na tua praia É nesse vai e vem, é nesse vai e vem Que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha Escuta essa canção, que é pra tocar no rádio, no rádio do seu coração Você me sintoniza e a gente então se liga dessa estação Vamos nós! Aumente o seu volume, que o ciúme, não tem remédio, não tem remédio, não tem remédio, não tem remédio, não Viva Moraes Moreira, o homenageado do nosso carnaval. Oi! É o carnaval de Salvador, no Pelourinho. Valeu, Pelourinho, faz barulho! Pra libertar meu coração, eu quero muito mais que o som da marcha lenta. Eu quero um novo balancer, um bloco do prazer que a multidão comenta. Não quero oito nem oitenta, eu quero um bloco do prazer. Mamãe, mamãe, eu quero sim, quero ser mandarin cheirando gasolina. Afinar todo o meu jardim, assim como o carlinho na boca das meninas. Que a vida arrasa e contamina. Vou pra esquivar o balancer. Vem, meu amor, fez louca, que a vida tá pouco, eu quero muito mais. Mais, que essa dor que arrebenta, paixão, que é o lento oitenta carnaval. Vem, meu amor, fez louca, que a vida tá pouco, eu quero muito mais. Mais, que essa dor que arrebenta, paixão, que é o lento oitenta carnaval. Um abraço pra o Flávio, Flávio da TV, Flávio. Um abraço grande. Pra libertar meu coração, eu quero muito mais que o som da marcha lenta. Eu quero um novo balancer, um bloco do prazer que a multidão comenta. Não quero oito nem oitenta, eu quero um bloco do prazer. E quem não vai querer, mamãe, mamãe, eu quero sim, quero ser mandarin cheirando gasolina. Vem, meu amor, fez louca, que a vida tá pouco, eu quero muito mais. Mais, que essa dor que arrebenta, paixão, que é o lento oitenta carnaval. Vem, meu amor, fez louca, que a vida tá pouco, eu quero muito mais. Mais, que essa dor que arrebenta, paixão, que é o lento oitenta carnaval. Vamos sair do chão, Belori, que é hoje só. Depois de amanhã vai todo mundo trabalhar, então vamos porquê. O tambor que ficou nessa dança, meu amor. Tem bela dança, a nossa dor, meu amor, é que balança a nossa dor. No chão da praça, o meu amor que ficou nessa dança, meu amor. Tem bela dança, a nossa dor, meu amor, é que balança a nossa dor. No chão da praça, sei que já detonou o sol na praça, porque já tanto pranto rolou. Olha os negros, cruéis, sentadores, das multidões encantou. Olha os negros, cruéis, sentadores, das multidões encantou. Eu era menino, menino, um peduíno, convido de mercador. Lá no Oriente, tem gente com olhar de lança, na dança do meu amor. Eu era menino, menino, um peduíno, convido de mercador. Lá no Oriente, tem gente com olhar de lança, na dança do meu amor. Tem que dançar a dança, que a nossa roupa no chão da praça. Balança o chão da praça, balança o chão da praça. Ai, que beleza! É o nosso velorismo, é o nosso carnaval. Bom, meu amor, quem ficou nessa dança meu amor? Tem fé na dança, a nossa dor meu amor. É que balança a nossa dor, no chão da praça. O meu amor, quem ficou nessa dança meu amor? Tem fé na dança, a nossa dor meu amor. É que balança a nossa dor. O chão da praça, sei que já detonou o som da praça Porque já tanto tranto rolou Olha os negros, cruéis tentadores Das multidões encantou Diz aí, olha os negros, cruéis tentadores Das multidões encantou Vai, sim! Na avenida, menino com velho e no bovido de mercador Lá do Oriente, tem gente que olha de dançar pra dançar pro seu amor Era menino, menino com velho e no bovido de mercador Lá do Oriente, tem gente que olha de dançar pra dançar pro seu amor Tem que dançar a dança Que a nossa dor balança o chão da praça Oh, 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 tem que dançar a dança Que a nossa dor balança o chão da praça Oh, 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 balança o chão da praça Oh, 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 balança o chão da praça Oh, 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 balança o chão da praça Oh, oh, oh Valeu, Peloninho! Que beleza! Oh, oh, oh Um obrigado muito grande a cada um de vocês Mais um, mais um, quero ouvir alto Muito obrigado, vocês estão demais, um carinho imenso Pela minha Bahia, estou muito feliz com a minha Bahia Sabe, estou vendo a Bahia sendo comandada Por gente que gosta de gente, que gosta da festa Isso é importante demais Música Imagina só, que loucura, essa mistura, alegria, alegria é o estado que chamamos a batida. De todos os santos, encandos e axé, sagrado e profano, o baiano é carnaval. No corredor da história, vitória, lapinha, caminho de areia, pelas vias, pelas veias, escorre o sangue, o vinho, pelo mangue, o pelorinho. A pé ou de caminhão, não pode faltar a fé, o carnaval vai passar. Na céu ou no campo grande, somos os filhos gigantes de Doutor e Osmar. Por isso... E a gente se completa, cheio de alegria, a praça e o poeta. É verdadeiro... E a gente se completa, cheio de alegria, a praça e o poeta. Imagina só que loucura essa mistura Alegria, alegria é o estado que chamamos Bahia De todos os santos, encantos e até sagrado e profano O baiano é carnaval No corredor da história, vitória da minha Caminho de areia, beba as vias pelas veias Escorre o sangue e o vinho, pelo manco e o pelorinho Até hoje caminhão, não pode faltar a fé O carnaval vai passar Na céu do campo grande, somos os filhos gigantes De Doutor e Osmar Por isso chan, 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 chan E a gente se compreende De alegria, abraça e o poeta É verdadeira, chan, chan, chan E a gente se compreende De alegria, abraça e o poeta Que beleza, Pelorinho! Muito obrigado, Salvador! O corredor da história, vitória da minha Caminho de areia, beba as vias pelas veias Escorre o sangue e o vinho, pelo manco e o pelorinho Até hoje caminhão, não pode faltar a fé O carnaval vai passar Na céu do campo grande, somos os filhos gigantes De Doutor e Osmar Por isso chan, 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 chan E a gente se compreende De alegria, abraça e o poeta É verdadeira, chan, chan, chan E a gente se compreende De alegria, abraça e o poeta É verdadeira, chan, chan, chan E a gente se compreende De alegria, abraça e o poeta É verdadeira, chan, chan, chan E a gente se compreende De alegria, abraça e o poeta É verdadeira, chan, chan, chan E a gente se compreende De alegria, abraça e o poeta É verdadeira, chan, chan, chan E a gente se compreende De alegria, abraça e o poeta Viva o Carnaval da Bahia! Valeu, Gelorim! Valeu, São Paulo! Valeu! E a gente se compreende strangões del vivo E a gente se compreende